Será que foi comprando? Não sei, cara, porque aquele sidão do game recebeu o da Sony, né? Vai saber. Mano, o Miles é muito brisa, né, velho? Ele é muito brisa. Antes de a gente ir ali, eu vou distribuir meus pontos de habilidade. Vamos ver. Segure triângulo para executar um puxão. Isso daqui vai ser útil para continuar os combos, hein? Vai ser bem útil para continuar os combos. Combate. Quando for arremessar um inimigo, pressione triângulo rapidamente enquanto coisa para girar ele. Entendi. Posso usar pressione X para rolar para o ar. Interessante, cara. Interessante. Dobra a duração do atordoamento Venom. Isso daqui vai ser bom para caramba. E o outro ponto eu vou guardar, mano. Vou guardar o outro ponto. Olha o rap. Deve ser bom receber três consoles de graça. Se fossem só os consoles, né? Os caras recebem os consoles e os jogos. É muito frio para eu me trocar aqui. E lá, vamos nós. Esse uniforme que ele está agora parece de látex. O brilho no uniforme, né, cara? Mó brisa. Eu meio que perdi uma parte. O que aconteceu, alguma coisa com o Peter, ele foi viajar com a Mary Jane e deixou o Miles encarregado da cidade. Já sim, já vi, Bruno. Esse cara é doidão, né, mano? O cara faz rap de cada coisa, velho. Já jogou o Watch Dogs? Não estou falando necessariamente o Legion. Não, nunca joguei, cara. Já vi uns vídeos, mas eu particularmente não me interessei muito. Eu não gosto muito da física de carros da Ubisoft, cara. Hum, está na casa da avó dele. Ele chorou no fim. Como assim, cara? E eu também. Amor, vida e engano. Peter é doidão mesmo. Saiu para fazer peladagem e deixa a responsa com o menino. Você vê, cara? Cara. Peter aí sem miséria. Época da abuela. Por um minuto eu achei que era o cara do GTA. Caraca, mano. Conhece o Kamaitachi? Não estou lembrado. O Genki está trabalhando no... Ah, no Speed Nonagon. Ele tem que acabar para eu poder jogar. Ele está fazendo um jogo, cara. Pior que parece o Franklin mesmo. Como assim, cara? Como assim, cara? Fazendo bagunça logo de cara. É bom, mas é bem sede. É o quê? Uma música? Ou é um anime? Por uma musiquinha, criar um clima? Ah, é a Nádia. Sério? Sou diretora de campanha no Natal? O comício não vai se organizar sozinho. Que brisa. Muito obrigada pela ajuda, filho. Alô? O CJ? CJ, nossa. Caraca, parece que o CJ, mano. Como assim? Vou pegar o Rango. Espera até a hora da ceia, por favor. É Natal, meus amigos. É Natal. E esse jogo? Se passa no Natal, por que eles não deixaram palançar ele no Natal? Vai entender, né? Ela não gosta do tio dele. Essa história do tio dele é bem interessante, cara. É um cantor que faz música sede e algumas meio pesadas. Entendi. Vai entender, cara. Olha o pai dele aí que faleceu no primeiro game, infelizmente. Mas não parece nem um pouco com o CJ. Também não acho, não, mãe. Buscar o vinil. No Brooklyn. Tô sempre aqui. Tá ligado, né? As ideias do Miles. O que é isso, mano? O Nuke chegou no subzinho, o monstro. Obrigado pela moral, meu brother Nuke. Tamo junto, meu querido. É muito nóis. Tá ligado que isso ajuda muito a gente a manter esse sonho vivo aí. Obrigado aí pela moral, mano. Não se esqueça aí de me mandar uma mensagem depois lá no privado do Discord ou no Instagram pra eu te dar os seus bônus, colocar você no grupo exclusivo aí dos subs, no WhatsApp. Dá o seu cargo de VIP lá no Discord. Obrigado aí pela moral. Quero lembrar aí você que quer fazer parte dos subs aqui, virar um dragão, assim como o Nuke. Se você ou alguém da sua família tiver acesso ao Prime Video, você pode vincular de graça aí com a sua conta da Twitch e virar sub aqui de graça. Quem é sub ganha acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp, cargo de VIP no Discord e um dia de antecedência nos nossos vídeos do YouTube. Certo? Valeu demais aí pela moral, Nuke. Tamo junto, meu brother. Quem é o Spider-Man? Ah, se você soubesse... Quem é o Spider-Man? Rapaz, quanta roupa! Prowler. Interessante. Vamos virar. Ih, mano. Ah, eu tô ligado quem que é esse daí, velho. Eu tô ligado quem que é esse daí, cara. E aí, Kirk? Seja bem-vindo, meu brother. Como é que você tá? Tranquilão? Eu tô ligado quem que é esse aí, mas eu não vou dar spoiler. Examinar. Vamos ver o próximo. Examinar. Botar a salsa. Não, vamos ver o próximo. Vamos ver a próxima música que a gente vai colocar na parada. Eu acho que isso era... Tô aqui até algum tempo em silêncio. Espero que você esteja curtindo aí, meu brother. Mas também nunca jogou fora. Vou voltar. Eu vou botar a salsa. Vou botar a salsa pra mamãe dançar, cara. Vai ser esse. Será que se a gente escolher coisas diferentes tem... Tem alguma importância? Alguma música diferente e tal? Vai saber, né? Nunca se sabe. O que é isso, cara? Tá falando sozinho aí, irmão? Tem que botar um rock pauleira. O Miles não é um cara de rock, cara. Não é muito a cara dele. Vai tocar o quê, DJ? O melhor disco de todos. Tupac. Tá ligado, né, mano? Miles é um cara das ruas, irmão. Escuta um hip-hop. Como assim? Ela quer que o Miles dance? Vamos ver a árvore de Natal. Ficar assistindo aqui pra liberar os emotes. É isso, meu brother. Só vamos. Nice. Campainha tocou. Eu atendo. Eu atendo, mãe. Chegou a Finn aí. Não sei quem é. Aí, ó. É tão bom passar o diálogo e eu não ter que apertar o botão pro diálogo continuar, cara? Vejinha urbana. Muito bom, cara. Na moral. E... Sinto... Sinto um chip aí. Será? Casalzinho? Vamos ver. Miles vai dar um choquinho no disjuntor, que eu tô ligado. Achei que o jogo tá meio feio comparado ao God of War 4. Sério, Bruno? Eu não acho não, mano. Eu acho que tá mais bonito que o God of War 4, cara. O rosto dos personagens, eu acho que o God of War é um pouco melhor. Mas no restante, iluminação e tudo, eu acho que esse daqui bem superior. O que é isso, Miles? R3 pra procurar pistas. Ah, eu tava esquecendo já qual que era o botão dessa parada. Tem gente no telhado, cara? Não olha pela janela. Não olha pela janela. Será que o Maio só tem de sorte lá fora? Tomara que sim. Caraca. robôs elétricos não vão dar conta de salvar o jantar. A bioeletricidade derrota o rino. Mas será que salva o jantar de Natal? A bioeletricidade salvar o jantar de Natal é uma boa, hein, cara? Deus do céu. Fritou a parada. Que forte essas luzes. Eu nem pensei nisso. Melhor eu voltar logo pra dentro. Vamos, Miles. Acelera o processo aí. É meio estranho o controle. Quando você tá andando na parede assim, ele é meio estranho. O amigo dele sabe. O Miles chegou, cara. O eletricista que faz isso é um lixo. Por quê, cara? Como assim? Só porque ele explodiu o gerador? É o Homem-Aranha ou o Super Choque? O Miles Morales tem dois poderes a mais do que o Peter. Ele tem esse poder de eletricidade e ele pode ficar invisível. Então ele tem esses dois poderes aí além do que o Peter já tinha. Ninguém vê um cara andando no teto. Meu Deus, esse aí é cego. Sabe como é, né, cara? Jantar aí em família. Tranquilão, meu brother. O moleque tirou foto dele pulando no telhado. A cara parece estar artificial. Então, os rostos eu acho que é um pouco pior do que o do God of War. Mas ainda é muito bom, cara. Olha o rosto da mãe dele, por exemplo. Tá excelente. É que eu acho o brilho... O brilho tá um pouco diferente, cara. Porque nesse jogo eles tiveram que colocar mais brilho em tudo, praticamente. Poxa, começou a falar inglês do nada, mano? Bugou a dublagem e a mulher logo meteu o inglês no meio da parada. Achei que esse cara tá meio zaroio. Aí, falei, esse loirinho aí é pilantra, irmão. Ele tá contra a nossa mãe e nós estamos contra ele também. Seu aplicativo será suspenso. Será não, é tudo mentira. Tudo calúnia. As dublagens ficam bem boas, cara. Eu achei que combinou com os personagens as vozes. Ela é poliglota, tá ligado, né? Aí, ó. Ih! Como assim? Você tá meio... Sei lá... Distraído. O mansinho pintando, será? Quer trocar uma ideia? Hoje não. Lembro quando eu fui jogar Uncharted 4 pela primeira vez. Nossa, eu tava muito impressionado. Sim, cara. Muito bom, né? O gráfico do Uncharted 4 até hoje é muito, muito bom na minha opinião, velho. A Nauridog manda muito bem expressão facial e tal. É só a voz de... Eu odiei, mas eu sou bonzinho demais pra falar. Não. É que... Eu não conheço ninguém aqui. E eu sempre tenho que pedir informação na rua. Você tem que achar um restaurante bom. Pô, não fala de comida não. Eu tô com mó fome, cara. Na moral. Você vai se adaptar. Que tal a gente dar uma volta amanhã? Só nós dois. Hum. Você não tá ocupado? Eu tô de férias. Pertinho. Tá de férias nada. A hora que ele tem mais serviço é agora que o Peter não tá na cidade, né? E ele mete de que tá uma de que tá de férias, mano. Esse Miles, viu, irmão? Você continua sutil como sempre. Miles vai colocar mais um cabeçudo no mundo? Você vai saber, né? Vocês são bestas demais, cara. Na moral. Férias de casa. Tá ligado, né? É o Mbappé. Como assim, cara? Quem que é o Mbappé? Acordado? Não. Então, eu virei a noite e criei um aplicativo pro seu traje novo. O Treco tem um SEO personalizado bem doido. Algo que eu nunca vi. E ele dormindo ainda. Eu vou fazer engenharia reversa da arquitetura do plugin e... Caraca, ronca pra caramba, hein? Você tá dormindo de novo, não é? Mbappé quando não joga bola salva o mundo. Ah, tá. Entendi. Voltei, meu celular descarregou. Seja bem-vindo de volta aí, mano. Como é que você tá? Vocês querem que eu use esse traje, cara? Eu achei bem feio esse traje, na real. Não, muda ou muda? O cara virou... Faça o login pra usar o aplicativo. Caraca, o negócio ficou em primeira pessoa, irmão. Herói não dorme. Tá ligado, né? Deslize para a esquerda para acessar o aplicativo Spider-Man, amigo da vizinhança. Esse é o amigo da vizinhança. Que brisa, mano. Nele as pessoas pedem ajuda direto pra você e denunciam crimes em andamento. Boa interface. Valeu. Ah, olha... Alguém... Trens do Harlem inoperantes. Que legal, mano. Pô, na moral... Bem melhor do que a outra parada. Qualquer um pra mim tá de boa. Achei bem feio esse daqui, mano. Vamos lá. Vamos mudar aqui o traje, então. Porque eu não gostei daquele traje, cara. Não tem um traje... Ele não pegou o traje ainda original dele, né? O traje dele, acho que só vai ser desbloqueado mais pra frente. Caraca, tem uns trajes aqui que deve ser muito doido, mano. É moralzinha. Vou voltar pro traje do Spider-Verse. Ó, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tem outros aqui, mas aí por enquanto ele só tem aqueles trajes provisórios, tá vendo, ó? Por enquanto eu só tenho os trajes provisórios que ele usa no começo da campanha. Esse aqui é muito feio, mano. Meu Deus do céu. Eu só tenho esses quatro até agora. Se quiser, qualquer coisa não tá de boa. Ia ser amigo da vizinhança. Mano, imagina um aplicativo pra você falar onde tem crimes. Seria muito maneiro, assim, agilizar tudo, velho. Spider-Man pobre, tá ligado, né? Eu acho muito top, velho. Como é que o Miles sai... Tipo, como é que ele balança na teia, tá ligado? Cara, em comparação com o Peter, o Peter fica obsoleto. Esse aqui ficou muito top, velho. E não sei se vocês já assistiram. Vocês já assistiram o anime... O anime, não. A animação do Spider-Verse, do Aranha-Verse. Homem-Aranha no Aranha-Verse, que é o dessa roupa. Se vocês nunca assistiram, recomendo muito, cara. É um excelente filme de animação. De verdade, mano. No Rio tem um que diz onde tem tiroteio. Sério, mano? Que maneiro. Underground é o nome daquele grupo que eu enfrentei lá. Uma das melhores partes desse jogo do Homem-Aranha, mano, é você ficar... Ficar pulando pela cidade, fazendo as acrobacias e tal. É muito maneiro, cara. Olha isso, velho. Na moral... Uma acrobacia mais louca que a outra. Volta. Olha o que nós achamos aqui, cara. Olha o que nós encontramos aqui. Hã? Mano, eu adoro os easter eggs desse jogo, velho. Na moral... Na moral... Merece o modo foto, né? Já viu Batman vs. Capuz Vermelho? É maravilhoso, cara. Assistam o filme que eu falei pra vocês do Aranha-Verse, cara. É maravilhoso. Vamos voltar pro nosso rolê, né? Falei que se deixar eu perco um tempo nessa parada. GB, quanto tempo durou a live de Genshin ontem? Eu saí quando deu duas horas e meia. Durou pouca coisa mais que isso. Acho que foi duas horas e quarenta e cinco, mais ou menos. Por aí, mano. Thumb feita? Exatamente. Thumb feita, irmão. Só vamos. Mano, olha essa acrobacia do Miles aí. Na moral, ficou maravilhoso. Ó, se você roda a parada, ele faz uma par de coisas, mano. Peraí. Tinha um túnel na minha porta. Vamos subir o prédio. Temos que contornar um prédio, né? Hoje vai ser só Miranha? Sim, hoje vai ser só Miranha. Olá. Mano, eu gostei muito da movimentação do Miles, cara. Eu vou adivinhar. Ele vai dar um choque na parada e dane-se. O cabo vai pra lá. O que eu faço aqui, mano? Tá. Tá por dentro da parede a parada. Investigue os cabos do sensor. Mas tem como eu entrar nesse lugar? Acho que não tem como eu entrar, mano. Preciso achar alguma coisa pra mexer. Ah, tem uma porta. Quem sabe se eu puxar a porta? Eu sou um gênio, né, mano? Miserável é um gênio. Toma. Tá feia. Malandro. Esse soco foi bonito. Vai, mano. Na moral, velho. 300 de QI. Tá ligado? Eu posso não ter QI. Mas na pancada nós se garante. Malandro. Que soco, irmão. Na moral, que socaço, velho. Doida? F. F. Interessante. Eu tô gostando demais da palheta de cores do jogo, mano. Tá muito bonito. Essas luzes roxas com o poder dele amarelo e tal. Ficou bem da hora, cara. Eu vou usar isso pra fazer os holodrones que o Pitch criou. Para abrir o menu. Pressione X no dispositivo de holodrone para criar. Desbloqueie novos dispositivos e aprimoramentos de dispositivo com fichas de atividade e peças avançadas. Ganhe fichas ao concluir atividades urbanas. Essa tecnologia tem uma radiofrequência única. Será que dá pra rastrear? QB, qual o melhor miranha dos cinemas pra você? Cara, eu gosto muito do Tom Holland. Pra mim, ele é o melhor Homem-Aranha dos cinemas. Mas o melhor filme do Homem-Aranha é o Spider-Man 2 do Tobey Maguire ainda. A Torre dos Avengers. Tá até marcada aqui, mano. Reserva do Underground. Agora tem os lugares pra gente poder ir buscar as reservas deles. Ô! Boa hora pra testar os novos holodrones. Segura R1. Holodrone. Ah, ele bota um drone. O drone luta também? Ô, o drone tá batendo nos caras, mano. Olha lá, o drone tá batendo nos caras, irmão. Olha lá, o drone fica mantendo os caras ocupados, velho. Ô! Toma. Eu adoro as finalizações desse jogo, mano. As finalizações desse jogo são maravilhosas, velho. Desde o primeiro. Uhul. Nossa. Tomou. Você caiu também. Você caiu também. Nice. Voadora no meio da fuça, mano. Ó, botei no corner, mano. Não vai sair do corner da parada, não, filho. Tomem. Um gancho no meio da cara. Ah, mano, eu amo o combate desse jogo, velho. Na moral. Na moral. Vamos lá. Vamos pro próximo ponto. EBC, o nome de um nome pro seu poder de raio. Estilo Toró, Jutsu, Espadão. Maravilhoso, velho. Maravilhoso. Mano, o swing dele nesse jogo, balançando nas teias, é maravilhoso. Agora, eles, sua família. Tomara, garoto. É. Olha isso, velho. Na moral. Atrás do underground. Tchau. Vamos lá. Ih. O moleque é muito doido, né, mano? Na moral, o moleque é muito, muito doido, velho. Estou destruindo tudo. Acho que eu venço eles sem fazer barulho. R3 para demonstrar inimigos seguros. Foi esse. Olha que da hora. O estilo dele é bem diferente do Peter, mano. E isso que eu pirei, velho? É totalmente diferente. Olha essa finalização, mano. Ele tá cabendo o cara no chão. O que é isso? L2, deixa o cursor sobre o inimigo para marcá-lo. Abate com teia. Interessante. É legal pegar os caras escondidos. Mas eu prefiro na treta. Dá licença. Obrigado. Toma. Eu prefiro ir na pancadaria, mano. Que a graça desse jogo era pancadaria. Stealth é para os fracos. Jogo bonito. Jogo bem feito. Olha esses raios de luz. Maravilhoso, cara. Toma. Mano, esses golpes de raio dele ficou maravilhoso, velho. Toma. Aqui é Miles Muriles. E o cara caindo pelo corribol, mano. Maravilhoso. Esse tombo que o cara tomou foi excelente, velho. Tem alguém aqui, mano. Opa. Opa. Toma um socão para o lagarto ser besta. Opa. Toma. Cadê? Tem mais alguém? Opa. Lógico que tem. Tem outra aqui também, ó. Vai logo as duas. Tá. Agora a gente tem que mexer nas paradinhas. Ser furtivo para quê? Quando tu sabe 300 formas de meter a pancada nos outros. Exatamente, irmão. Pra que que eu vou ser furtivo se eu posso quebrar a gente na pancadaria? Tinker. Pensador. Eles destruíram os controles. O cara quebrou logo foi tudo. R3 para mostrar as dicas. Puxar os trens com as teias. Deve funcionar. Vamos nessa. L1 e R1. Beleza. E agora? Eu tenho que alinhar para ele entrar no túnel. Tá. Então tem que virar ele do contrário ainda. Na real o hamster é uma capivara pequena. Como assim, cara? Quase lá. Tenho que ficar na frente dele. Acho um jeito de infileirar três trens. Tá. Primeiro eu acho que deve ter que puxar para cá. Tá. Vou ter que puxar manualmente. Vamos. Vai. Boa. Vai ser atropelado pelo trem. Ele puxa o trem e é atropelado pelo próprio, tá ligado? Cauã, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo aí, meu brother. Como é que você está? Tranquilão. Obrigado aí pela presença. Pressiona R1 rapidamente para... Ah, tá. Eu tenho que fazer isso daqui. Entendi. Nice. Nice. Seja bem-vindo aí, Cauã. Como é que você está, velho? Cuidado com o trem. Quase morreu. É, não vai dar para a gente puxar isso. Esse daqui tem que ser por último. E aí, não infectado. Como é que você está, meu brother? Tranquilão. De boinha. Vou puxar isso daqui. E agora a gente puxa um desses trens para cá, né? É isso. Miserável é um gênio, cara. Estou bem também. Tudo tranquilo. Estou jogando essa maravilha aqui. Estou adorando esse jogo, cara. Na moral. Vixe, Maria. Vamos o quê? Fritar o gerador. Tome. A gente liga o gerador na base do soco. Vamos usar isso para alimentar os trens. Minhas teias são condutoras. Use R para olhar para o gerador. Beleza. Ligou. Tudo do jeito. Eu adoro esses puzzles desse jogo, cara. Impressão. Meu Miles não tem bunda. Acho que você está enganado, cara. Aí, ó. Cara, olha no que vocês estão prestando atenção. Uma coisinha para você. Não é muito mais. Para mim? É o mínimo que posso fazer pelo cara que salvou o meu emprego. Legal, legal. Vou voltar agora. Vamos lá. Vamos trombar o cara para a gente ganhar o nosso prêmio, cara. Olha o Peter. Está na Europa, Peter. Que vida fácil, hein? Nice. Adoro esses diálogos aí entre os dois. O Peter malandrão foi tirar umas férias. Falou que essa... Os caras pensaram o seguinte. Para que eu vou treinar o moleque? Aí o Peter pensou bem. Pô, se eu treinar o moleque, eu posso tirar umas férias, tá ligado? Essa aqui é a real. Ele pensou. Se eu treinar os moleques, eu posso simplesmente tirar umas férias. Ele não sabe que você é você, né? Eu quase dei uns foras, mas mantive o disfarce. Eu vou checar o aplicativo assim que eu vou parar aqui. Tchau. E vamos nós. GBC é de que estado? Eu sou de São Paulo, cara. Eu moro em Santo André, São Paulo. GBC já se assumiu como fã de K-pop? Pior que eu não sou, cara. Eu prefiro as músicas de abertura de anime, mas eu não gosto de K-pop. Como assim, cara? Os caras já chegam tacando bomba lá nas paradas. Vamos lá. Estamos chegando, irmão. Olha que da hora, mano. Na moral, é muito maneiro como eles fizeram nesses últimos jogos do Homem-Aranha aí. Essa parada de balançar nas teias, cara. É muito, muito maneiro. Vamos botar os holograma aqui. Toma ali, um socão. Logo explodiu o carro todo, mano. Vai fora. Vai, 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 vai. Boa. Tomou. Ah, essa é a finalização pra mim, mano. É a mais linda, na moral. Toma ali, um socão. Não. Beleza. Tomei na cara, filha da mãe. Toma. Ufa. É muito da hora quando ele manda a esquiva. E logo na sequência, ele já manda o... Ele já manda a teia na cara do maluco. Será que vai mesmo? Toma. Toma. Finaliza ele. Tem uma de cada lado. Tira tudo. Tira tudo. Mais uma. Não vou perder pra vocês, Paira. Beleza. GG, time. Toma. Toma. Cara, eu adoro os combos desse jogo. Nice. Vai explodir. Nossa, cara. Na moral. Eu quero jogar esse jogo pra sempre, mano. Toma. Tomou. Policial que tava atirando ou era tiro em mim? Era policial, cara. Era policial. Ufa. Na moral. Já tem mais de 50 vídeos. Quem tem mais de 50 vídeos, cara? Não entendi. Salvamos a vida de quem precisava ir trabalhar de trem. Tá curtindo? É maravilhoso o jogo, cara. Tá maravilhoso. Na moral, velho. Eu não tenho nem o que falar. Você tá bem, senhor Davis? Sim, graças a você. Ah, olha. Pega isso. Um ano de passe de metrô. Dá um timeoutzinho nele, ô Nemrins. Eu acertei o nome? Como você... Fóler do Boruto, GB. Entendi, cara. Pode crer. Peraí, Miles. Eu fiquei desconfiado quando vi as notícias. O maluco sabe, velho. Eu vi seus golpes naqueles... Dá moral. E você se esquivava direto. Era como jogar basquete no parque com você e seu pai. Você era rápido. E tá mais... É. Por que será, né? Relaxa. Não falo pra sua mãe. Promete. Prometo. Que da hora, mano. Olha só. Se seu pai te visse agora... Eu acho que ele ia surtar. Ele ia surtar, com certeza. Caraca. Você tá assumindo o lugar do outro Spider-Man? Não. Como eu falei, ele só tá de férias. Certo. E ele te deixou no comando. Muito maneiro. A história do Miles é bem legal, cara. É bem da hora mesmo. Recomendo bastante vocês procurarem saber um pouco mais, tá ligado? Vou ver se pega o mais rápido possível. Recomendo muito, Flaps. Na moral, mano. Jogaço, velho. Jogaço. Jogaço, cara. Maravilhoso. Jogaço. 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 Jogaço.